Os trabalhos por parte dos policiais aqui da 7ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal de Pontes Lacerda tem sido intensificado cada vez mais para diminuir qualquer tipo de criminalidade aqui na região. Na manhã desta quinta-feira, por volta das 9h45, os policiais estiveram abordando um ônibus da empresa Transbrasil, que seguia de Porto Velho para o estado de Goiânia. Quando eles abordaram este ônibus, encontraram quatro caixas no interior, dentro do bagageiro. Quando eles foram verificar ao certo qual era o produto que estava sendo transportado, o condutor do ônibus informou que tratava-se de peixes que pertencia a uma empresa de Goiânia, mas que não haveria nenhum responsável ali acompanhando essa mercadoria. Quando os policiais pediram a nota fiscal, não foi apresentado e, deste modo, esses peixes acabaram sendo apreendidos pela equipe da Polícia Rodoviária Federal. Aproximadamente 250 quilos de peixe. E se for fazer uma base do preço que é vendido, por exemplo, a 25 quilos aqui em Pontes Lacerda, como em Vila Bela, daria pouco mais de R$ 6 mil em pescado que estava sendo transportado ilegalmente. Todo o material, todo esse peixe está apreendido aqui no posto da 7ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal. Inclusive, o Ministério Público, juntamente com a Polícia Judiciária Civil, já foram acionados para que possam saber ao certo qual vai ser a destinação desse pescado. A nossa equipe de reportagem esteve falando com o PRF Marcelo Costa, que nos dá detalhes de como que se deu essa apreensão. Durante a fiscalização aqui em frente ao OP, aqui em Pontes Lacerda, nós abordamos o ônibus da empresa Transbrasil e constatamos ali no bagageiro inferior que haviam quatro caixas. Pedimos a nota fiscal, perguntamos qual era o tipo de produto, fomos informados que era peixe da espécie pintada. Ao verificar o produto, percebemos que ele estava com a... não tinha nota fiscal na verdade, né? Ou seja, ele estava incorrendo em crime ambiental, por isso que o produto foi apreendido. A partir deste momento, qual será o procedimento? Fizemos contato com a Polícia Civil aqui de Pontes Lacerda, com o Ministério Público. Esse material vai ser doado, né? O pescado ainda está congelado, está conservado, ele está limpo. Então a gente vai doar para a instituição de caridade aqui de Pontes Lacerda. Houve alguma pessoa detida com esse pescado e ele relatou de onde que vinha, para onde que ia? Esse pescado foi pescado em Manaus e no Rio Madeira e não tinha nenhuma responsável. Na verdade, o proprietário era, segundo o motorista, de uma empresa, Luciano Aba Transporte, né? Então ele não tinha pessoa para a gente identificar, mas, de qualquer forma, ele vai responder por crime ambiental, né? O dono da empresa. O que ele vai fazer? Vamos lá.